Eu peguei a época do Flamengo que o bagulho era louco, irmão. Só nego doente. Bruno, Marcin, Tardelli. Nossa. Porra, Robina, Souza, Léo Lima. Irmão, esses caras que é o cara, irmão. É o que eu falo pra você, eu peguei gerações muito boas, que protegem muita gente. Por exemplo, a época do Flamengo. Irmão, esquece. A gente ficava, a água passava, tava transbordando porque eu não tava apagando. Os mais novos, eu, Toró, Egídio. A gente era pica-pau, o resto era tudo brabo. Aí tinha o Penta, aí tinha o Fábio Luciano, o Bina, Souza. Aí não ligava, irmão. O bagulho tá pegando fogo, não dá mais pra segurar. Não, vamos resolver. Poxa, lá no vestiário, pum, resolvia. Ou se acontecesse alguma parada, pum. Então esses caras, as cobras, né? Cuidava de vocês, meu irmão. Cara, eu sou louco pra conversar com o Souza, mano. Gente boa, tá? Eu quero esse sangue bom, irmão. Esse cara ajudou, não é pra caralho, o Flamengo. Pensa num cara sangue, por quê? Eu como, irmão. Tudo, em tudo sentido, irmão. O nego batia na gente lá, na... Porra, batia ele vinha, a torcida queria vir pegar, não. Ele e o Léo Lima, no Flamengo, era uma pica, irmão.